Música Cerca de 50 torcedores do Cruzeiro protestaram contra a diretoria e jogadores nesta terça-feira, em frente a Toca da Raposa 2. Os principais alvos da torcida são membros da diretoria. Em especial o diretor técnico David e o supervisor administrativo Benedito Queiroz. Além do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Os jogadores não foram esquecidos. Um dos mais cobrados foi o jovem Maurício, de 19 anos. Time pipoqueiro tem que ter raça para jogar no meu Cruzeiro. Brandaram os torcedores. Vergonha, vergonha. Time sem vergonha. Apesar da grave crise financeira gerada principalmente pela administração anterior de Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro iniciou a Série B com a maior folha salarial, superior aos 3 milhões de reais mensais. Somada a isso, a grande tradição do clube dava ao torcedor a expectativa de uma campanha melhor. Até aqui, a Raposa tem 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com 46,7% de aproveitamento. Não bastasse o início ruim, o Cruzeiro também foi punido pela FIFA, com a perda de 6 pontos na Série B. Sem a punição, o Cruzeiro estaria com 14 pontos na oitava colocação. Há apenas 3 pontos do G4. No momento, o líder da Série B é o Cuiabá, com 21 pontos. O próximo compromisso do Cruzeiro pela competição será na sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, contra o Havaí, 12º colocado, com 10 pontos. O próximo compromisso do Cuiabá, com 11 pontos. O próximo compromisso do Cuiabá, com 11 pontos. O próximo compromisso do Cuiabá, com 11 pontos.